olá moçada olha só como o tempo tá bonito aqui hoje em nossa cidade varzelândia minas gerais hoje quinta-feira dia 15 de dezembro de 2022 o tempo tá bonito acabou de dar uma chuvada deve ter aí uns 15 minutos que choveu mas o tempo tá bastante bonito e tem previsão de mais chuva para nós mais tarde e hoje praticamente foi quase o dia inteiro pessoal só chovendo choveu bastante e agora já é quase duas horas da tarde deu uma parada né a chuva mas o tempo tá bonito tem umas nuvens carregada ali à frente tá bastante calor isso é sinal de chuva muita chuva as previsão aqui para a nossa cidade essa essa semana e também a semana que vem peço a você que não é inscrito se inscreva aí no canal ativa o sino das notificações compartilha o vídeo você que já inscrito meu muito obrigado a vocês e olha só que nuvens bonita lá na frente ali está o bairro sapé o bairro planalto lá frente né lá no fundo está o bairro alto flores bom jesus aqui no canto esquerdo do vídeo está o bairro dos funcionários e o centro fica aí descendo aí ao centro não dá para mostrar a cidade inteira daqui mas o centro fica aí mais embaixo um pouco na esquerda do vídeo fica o centro ali está o poliesportivo do bairro sapé e a rodoviária está à frente do poliesportivo está a rodoviária a rodoviária daqui é bem pequena é isso aí foi mais um vídeo aí hoje dia 15 de dezembro 2022 e e e e e e e e e